Música Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, começando aí a semana Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Tanto os novatos como os veteranos Galerinha aí das antigas Obrigado aí pela sua fidelidade A nossa comunidade que são de todos nós Por isso que eu falo nossa Porque é nossa comunidade Todo mundo assiste Galera, tivemos a live no sábado Tá registrada lá no Instagram Quem não assistiu, assiste lá Ficou muito bacana Foi uma conversa com o proprietário da loja O Mundo das Miniaturas O Mundo das Miniaturas Tirando o ura aí Sei lá Porque no Instagram tá O Mundo das Miniaturas A loja tá escrito como o Mundo das Miniaturas Então eu fico meio confuso Mas dá pra entender, né? É uma coisa ou outra Mas dá pra entender Foi muito bacana, galera Foi um papo bem legal Teve o sorteio Da miniatura E o Kaique que ganhou Parabéns, Kaique Pela miniatura aí Hoje com certeza ele deve ter entrado em contato com a loja Pra receber a miniatura, né? E essa miniatura que o Kaique ganhou de presente, galera É da escala 1x32 Do Velozes e Furiosos Vou deixar até a foto aí no encarte Pra vocês olharem qual miniatura que ele ganhou, tá? Rolou uma promoção De 10 miniaturas Essa miniatura tá custando quase 80 reais E teve um belo desconto aí de 50% Então caiu muito o valor dela E ele tava vendendo, né? Nesse valor mais barato 50% de desconto 10 unidades Mas ele me fez uma surpresa Sou muito grato Obrigadão aí, Luiz Me deu uma miniatura Até a qual eu vou lá buscar Eu vou filmar mais outras novidades pra vocês da loja Então são 9 São 9 miniaturas aí Que estão com 50% de desconto Dessa que eu tô mostrando aí pra vocês Aí em cima, né? A foto pra vocês Dá uma ligadinha lá Vê como faz aí o frete Se você é de São Paulo Vai lá buscar que vale muito a pena Qualquer coisa, vá lá no meu Instagram Entre no Instagram da loja Mundos Miniaturas Que lá tem o contato Tem tudo pra vocês conversar com eles Está adquirindo a sua Galera Hoje Estamos na oitava edição Desse quadro De coleções de miniaturas Olha que legal E hoje nós temos duas pessoas aí Bem bacana Pra estar mostrando as suas coleções Uma delas você já conhece, galera É o Gabriel de Minas Gerais Muito bacana Ele tá mostrando uma coleção bem legal aí dele E ele tem um canal Chamado Fanático Por Carros Vou deixar o link do canal dele aí na descrição Abaixo do vídeo Quem quiser visitar Dá uma olhadinha Vai lá Vale a pena E o outro participante Que vocês já conhecem Mas hoje ele veio diferente Hoje ele veio diferente Vocês vão curtir Pelo menos algumas risadas aí Se você tá com o dia meio pra baixo Segundona meio triste Ou talvez se esse vídeo sair na terça Vamos ver se eu consigo postar hoje ainda Que eu tô gravando de última hora Tive uma correria aí Vou tentar soltar hoje Segunda-feira pra vocês Se não der vai ser na terça Mas se a sua terça ou segunda Tá meio desanimada Galera Você vai dar umas risadas aí Vai dar um ânimo aí pra vocês Que é o Jadson Da Bahia E ele também tem um canal, galera Que é o JSA Minis Vou deixar também aí abaixo na descrição E hoje ele veio como super-herói, hein Ó Eu não falo nada Vocês vão assistir A decorrer do vídeo Ficou bacana Galera É isso aí Agradeço a todos Não esquece de deixar aquele comentário Pra estar dando engajamento no canal Aquele like Pra estar espalhando esse vídeo Pras outras pessoas Galera, gostou? Ajude a redivogar o canal Pra aumentar a nossa comunidade Pra gente conseguir trazer mais coisas legais E crescendo, galera, né Que aí vai dando capital A gente vai tendo mais recursos Pra trazer coisas legais pra vocês Então se vocês gostam do canal, galera Rebeita no like Explore o like aí Pra gente tá Cada vez crescendo mais E tendo mais recursos pra vocês Fiquem com o vídeo Fui Fala galera do canal Minis.Car Eu sou a Gabriela E estou aqui novamente Pra mostrar As minhas miniaturas Eu não vou mostrar agora Pra não perder tempo Então já vou logo começar Com o É o Aston Martin Vulcan Aston Martin É Ele tem esse eurofone grandão Gigantesco Pra vocês Esse aqui é O Aston Martin Vulcan Bonito ele Agora vamos para o Segundo carrinho Maserati Grand Tourismo MC Estradário O interior dela é bem bonito Não dá pra ver o interior direito Porque o interior é muito pequeno E não foca Só quando Também tá de noite Então já não ajuda muito Esse aqui é um jaguar Jaguar F-Pace F-Pace Eu acho Tem uma S1V Da Jaguar Linda demais Agora vamos para o carro Mais antigo Que é o Jaguar S-Type Ele é o Jaguar S-Type Lindo Bem bonito Carro mais antigo Parece dos anos oito Não Noventa Já está lá oito Esse aqui é um Pagani Pagani Ruiara BC Ruiara BC Ele abre as portinhas pra tudo Que já é mais top Ele já abre tudo pra cima Agora eu vou separar os carros Agora eu vou separar os carros que eu já coloquei aqui por um pouquinho Porque é uma Mitsubishi Evolução Evolução X Evolução X Evolução X Não Aqui eu vou mostrar errado Esse aqui é um Subaru Subaru empresa WRC 2007 Esse aqui é de Rally também Aquele Revolução Só não é preparado Porque ele está Acho que é o original Mas esse aqui ele já é preparado pra Rally A gaiola A gaiola azul Esse aqui também Ele é de Rally Ele não está fundo É uma Mitsubishi Lancer Evolution VII Significa SESI Vamos para a McLaren McLaren 675LT Ó Interior dela Ela também abre as portinhas pra cima Esse aqui É o último carro Ele é o carro mais antigo que eu tenho Que é 1905 É Não tem um ano Mas ele é o carro mais antigo que eu tenho Nem sei se dá pra ver no interior Porque as portas tudo é diferente Então Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado da minha coleção Valeu Falou Fui Fala galerinha do Youtube Pessoal que acompanha o canal Minis.car Eu sou o capitão JSA Do canal JSA Minis e Companhia Invadir esse quadro aqui Pra gente Ver mais 3 miniaturas O carinha que mora logo ali Não pode fazer esse vídeo Manda ele passear né Então vamos lá Vamos pegar o busão E vamos conhecê-las E aí Vamos embora Ó O busão passando Vamos pegar o busão Vamos pegar esse busão aqui E vamos ver as miniaturas Qual será essas miniaturas hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, busão, pode parar aí, botou, que eu vou descer por aqui mesmo. E aí, busão, foi embora, olha só no elevador quem tá ali, agora eu fiquei doce, igual caramelo, temos aqui dois camaros, sinônimo de potência. Hum, dois camaritos, vamos ver, nossa, faixas esportivas, camaro Z28, nossa, um clássico dos anos 60, hum, que maravilha. Esse eu tenho. Vamos ver, deixa eu botar no elevador, na parte de baixo. Vamos ver aqui, a novíssima geração, camaro 2010, SS, super esporte. Oh, assim, hein? Oh, meninozado. Agora, vou andar só de camaro amarelo. Oxi, é bom demais, menino. Olha pra aí. Ô, tá trem bom. É isso aí, galera. Esses foram os camaros. Nós andamos de busão, hein? De busão. Valeu, Leandro. Minis.car, JSA. O capitão, JSA. Tchau pra vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho